What's up, guys? Olá! Bem-vindo ao Gringo Podcast. Bem-vindo, Gerard. Obrigado, obrigado, bem-vindo. Obrigado pela introdução. Claro, de nada. Hoje a gente vai conversar sobre o seu tempo que você acabou de voltar do Brasil. Do Brasil, sim. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro. Aham, é isso. E você também aprendeu um pouquinho de português, né? Um pouquinho de português. Eu tive aulas todos os dias para quatro horas por dois meses? Por um mês. Um mês só. Mas está falando bem. Sim, estou falando bem. Agora eu te disse também que minha família está aqui, então estou misturando entre espanhol e português e inglês. Mas se eu falo português? você só estudou um mês e já está falando meio fluente, né? Isso é legal. Sim. Parabéns. Sim, eu acho eu acho que foi as pessoas que eu conheci. As aulas não eu aprendi gramática e coisas assim mas o melhor foi ir na rua e falar com as pessoas com a gente com os amigos. É. Eu sempre digo que você não consegue aprender uma língua só fazendo uma das duas coisas. Tipo, só fazendo aula você vai aprender a gramática como você falou mas não vai aprender como falar com pessoas, né? Com o pessoal. Então e mesma coisa se você só tenta falar com pessoas e não fazer as aulas é difícil também. Sim. E eu ao início no início ou no começo eu 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 diz que eu vou aprender português sozinho sem sem classe sem aula sem sem falar nas ruas sem coisas assim e eu foi foi muito bom e muito legal pra ir e aprender e agora eu acho que tem uma uma base bom Sim em trabalhar com você eu sempre estive ouvindo ouvindo as as palavras o sonido das diferentes soar son sons sons os diferentes sons e também eu vejo muito programas da televisão e isso também quais programas você assistiu então eu eu amo irmão de Jorel não conheço é uma animação cartoon como você diz não sei sim foi muito legal e eu 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 preguntei a muitos dos meus amigos digitais do Brasil e eles me recomendaram e também a coisa mais bonita outra programa de Netflix e fala sobre as mulheres as mulheres as mulheres as mulheres nos anos 60 em Rio e com a música de Bolsa Nova e tudo foi muito legal outra série que o Netflix tem que eu vou recomendar para você assistir é 3% 3% eu ouvi também me recomendaram recomendaram você já viu tudo não só primeiro séries o primeiro temporada mas bom você vai ficar aqui mais tempo você viajou para a Argentina e decidiu que Brasil era melhor então se mudou para Brasil então eu gostei muito Buenos Aires e você antes que eu viajei a Brasil com você antes de começar tudo isso de Brasil então eu eu queria dar uma oportunidade a Buenos Aires mas eu acho que Brasil me roubou o coração porque eu gostei muito o mês é mês porque foi com você foi muito legal estar com sua família a família da Michele mas esta vez foi muito legal porque foi minha primeira vez sozinho e eu não sabia se eu ia gostar também e eu gostei muito bom e eu pedi no Instagram para as pessoas enviarem as perguntas sobre o seu tempo que você passou no Brasil então eu já tinha uma lista das perguntas mas eles enviaram todas as perguntas que eu tinha então vamos perguntar para você a entrevista essa pergunta é da Camila Costas e ela perguntou o que mais gostou aqui no Rio de Janeiro então a praia a vida perto da praia é uma coisa incrível e em geral Rio de Janeiro é a cidade mais bela beleza ou mais bonita ou mais linda Rio de Janeiro é a cidade mais bonita que eu viajado ok em todas todas as cidades em todo é que sim é muito legal é é mesmo e eu quando eu cresci nas ilhas canárias eu sempre estava perto da água então eu gostei muito estar perto da água da praia as dias na praia são legal qual foi a sua coisa que você menos gostou pode falar a verdade então o da seguridade a segurança a segurança é uma coisa e eu muitas pessoas já sabem já sabem que eu fui roubado meu celular e mas e isso não foi muito perigoso tudo foi bom e eu estou seguro seguro eu estou seguro e isso é mais que a todas as pessoas eu acho que as pessoas focam e todas as pessoas com quem eu falo de segurança e de seguro que é uma coisa real mas eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem todas as coisas boas e legais sim sim isso é algo que eu sempre recebo esses comentários nos meus vídeos e eu acho que é uma coisa que é legal sobre o canal e sobre mostrando o lado bom do país porque as pessoas que moram no Brasil os brasileiros é algo que eles têm que ver todos os dias todos os dias é algo que está na cabeça das pessoas que moram lá então quando acontece às vezes é fácil é a mesma coisa aqui com as coisas que estão acontecendo você esquece as coisas boas do seu país porque todos os países no mundo tem as coisas boas e tem o lado mais ruim e infelizmente no Brasil a segurança e o seguro é algo que sempre precisa prestar atenção mas parece que você se divertiu bastante sim me diverti muito mas em comparação a nossa viagem eu estava feliz todo o tempo esta viagem também o sentido tudo foi tão legal feliz e eu sei que tem mais coisas negativas e coisas assim mas em geral ao fim da viagem foi tão bom valeu a pena valeu a pena conhece então uma das coisas que eu gosto muito é adicionar adicionar inho a todo então tchau tchauzinho bomzinho todozinho e isso eu gostei muito é muito bacana eu também deixa me pensar qual é outra palavra eu tenho muitos eu tenho muitos inscritos eu gosto eu já fiz vários vídeos já falei muitas vezes no canal mas eu gosto quando eles pegam uma palavra de inglês e eles transformam para falar tipo nojeto em português tipo piquenique 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 é uma das minhas palavras preferidas então qual é a nova coisa que aprendeu mais legal do Brasil tipo qual coisa você aprendeu da cultura das pessoas que você mais gostou ou que você mais achou legal então eu eu antes não sabia as razões e a parte do samba das escolas do samba e todo como é uma religião para as pessoas agir eu 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 achava samba e é só um dança mas eu aprendi que é uma coisa muito legal para as comunidades e coisas assim e quanto tempo eles ficam treinando eu também fui ao carnaval e foi legal tudo mas eu não sabia toda a história e todas as ações sobre a cultura de samba sim e foi muito legal e também como o futebol a mesma coisa é como uma religião também então a samba também tem essa importância importância as pessoas as comunidades e minha professora da portugues ela dançava em em uma escola de samba também e ela me explicou tudo falando sobre futebol você acabou torcendo para algum time no Brasil eu estou no processo de escolher meu time você tem um time eu tenho mas é um time de Curitiba qual é o nome Atlético Paranense Paranense Atlético Paranense ela está em primeira divisão ou não não sei ok eu acho eles estavam quando eu estava morando no Brasil eu fui para três jogos em Curitiba com os dois maiores times mas outra coisa que eu me surpreendeu um pouquinho você falou que futebol é muito importante para algumas pessoas mas também tem várias pessoas que não cortam futebol muito e isso me surpreendeu porque quando você pensa em Brasil você pensa em futebol que todo mundo está louco para futebol mas na verdade tem pessoas que não gostam sim o dia que eu cheguei foi o dia que Brasil ganou Copa Copa América e foi muito legal também o futebol isso é louco isso é muito louco e foi incrível é outro tipo de futebol e não jogam em muitas cidades assim é mais no Rio sempre tem sempre tem na Copacabana no Ipanema sempre tem um jogo rolando eu não lembro você quanto tempo morou ou visitou ou viajou no Rio no Rio em total acho que eu fiquei duas semanas tipo com todas as viagens para Rio que eu fiz duas semanas duas semanas e você você que acha do Rio bom como você falou é uma cidade muito muito linda e quando você tá ficando perto da praia e tá fazendo tipo só tá passeando e não precisa ir para o centro e para o aeroporto muitas vezes é tranquilo eu acho eu gostei eu gostei como você falou segurança é uma é um problema mas eu não não senti diferente do que quando eu tô nas outras cidades no Brasil eu mesmo mas eu gosto dos dos queriocas muito eu acho que eles são muito amigáveis e sempre sempre estão querendo tipo fazer festa ou se divertir então eu gostei sim eu gosto do Rio você acha que porque eu concordo também que as cariocas foram 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 muito abertos e eu você vê uma diferença 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 em as diferentes cidades que você sim eu digo assim todos os brasileiros em geral tipo a cultura do Brasil na cultura do Brasil todos os brasileiros qualquer esquina do país são abertos para receber turistas para tipo fazer amizade com novas pessoas então eu acho todos mas existem diferenças entre as regiões onde eu morava no sul do país eles são conhecidos por ser mais fechados mas ainda são mais abertos do que os americanos entendeu então são mais fechados no sul mas não são grossos não são rudes 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 ok essa palavra que é rude rude é rude é mais uma palavra que eles usam no mesmo tem o mesmo sentido em português mas eles falam no jetinho deles jetinho sim no rude é assim todas as vezes que eu estava falando com meu professor ou coisas assim eles dizem uma palavra assim rude e eu estou como não posso parar da risada da risada da risada sim legal é bom o que você achou mais difícil aprender no português ou falar no português que tudo é masculino e feminino mas no espanhol não é a mesma coisa um um pouco mas quando eu foi a primeira vez que eu eu tenho que aprender a gramática porque com inglês e espanhol eu já eu falava com as pessoas eu assimilei assimilei e eu não eu não pensava nas reglas e coisas assim então foi muito mais concentrado nas coisas e depois tem umas palavras que não são assim são randomly não são similares às palavras em espanhol são palavras completamente diferentes sim e depois tem uma regla que eu entendi eu entendi e depois é a mesma frase com a mesma estrutura mas o professor diz não isso essa é uma das vezes que não funciona essa regla e coisas assim então eu acho que como você foi criado falando inglês e espanhol você quando você aprende uma língua sendo criança você não aprende a gramática quando você aprende como falar você aprende mas você não estuda então já está na sua cabeça como funciona a língua mas agora é uma nova língua com novas regras que você precisa estudar para falar fluente sim exatamente sim e também a mesma coisa tem muitas palavras em espanhol que são similares mas tem muitas que não são então isso eu estou falando eu sempre ah isso é espanhol e depois sempre esse esse problema em saber qual é a palavra correta mas eu realmente estou impressionado com o seu português né gente você você não falava quase nada de português quando a gente fez aquela viagem a gente foi para BH São Paulo e Curitiba e você estava aprendendo algumas palavras e tudo nada eu não falava nada eu vi o vídeo de o queijo canastra e falando com a Dona Maria e eu queria falar tanto e aí confundido todo o tempo eu acho que precisamos contar aquela história de como foi horrível chegar naquela fazenda se vocês não estão sabendo o que a gente está falando fizemos uma viagem para BH e viajamos de BH para região no Belo Horizonte se chama região canastra fica quatro horas de carro sem trânsito de viagem mas a gente demorou sete horas para chegar lá e gente vocês não tem ideia primeiramente chegamos na rodovia depois de acho que depois de três horas de viagem fomos parados na rodovia por causa de um acidente então a gente pegou outro caminho que adicionou mais uma hora daí chegamos na parte onde as ruas ficam tipo as ruas no interior e tudo estava molhada e a gente estava tentando subir tipo a serra e ficamos parados e a gente ficou sem sinal do celular para ligar paramos numa outra fazenda para pedir como chegar no lugar onde estava indo e demorou na rua o dia antes foi juvia também e então foi mais peligroso ainda foi mais peligroso também eu eu queria gravar tipo um vídeo da experiência mas a gente estava tão desanimados e foi foi muito estressante sim e também você e e Michele intentaram os dois de fazer e eu atrás como tudo vai estar bem eu também queria fazer um vídeo mas não foi um bom momento não foi e o pior foi que não ficamos na fazenda não passamos a noite lá então voltamos para BH aquela noite também e demorou seis horas para voltar então ficamos treze horas no carro em só um dia só pra queijo só pra queijo vamos lá com mais perguntas qual é a maior dificuldade de um gringo no brasil além da língua que é uma resposta fácil né sim quais costumes você tinha que se acostumar quando chegou eu estou navegando a cidade e as ruas os nomes das ruas e tudo foi muito confundido confundido eu eu gosto eu gosto o omnibus e coisas assim então foi foi difícil pra entender tudo como funciona o sistema de transporte público e tudo você dirigiu alguma vez no brasil não não eu não eu acho que não vou dirigir boa ideia eu tentei uma vez na verdade é uma história engraçada porque não sei se eu já contei para você essa história mas eu vou contar para eles foi quando a minha família ele estava me visitando e eu falava um pouquinho de português mas eu não estava fluente como eu sou hoje em dia e passamos um policial entrando na rodovia e ele estava olhando dentro dos carros para alguma coisa não sei o que mas ele nos parou e foi eu minha irmã minha mãe e meu pai e meu cunhado meu cunhado você você conheceu meu cunhado ou não? eu acho que não mas você falou sobre ele bom ele tem dois metros de altura ele é 6'6 6'7 e os carros no brasil são menores aqui temos mais carros grandes mas lá e meu pai também é um homem grande então eles estavam atrás e eles não estavam usando o cinto o policial nos parou e falou que não estava usando o cinto de segurança e eu perguntei em inglês e meu pai e meu cunhado fizeram assim e daí eu mas eu fiquei tão nervoso porque sempre é estressante para ter contato com o policial num país que você não sabe como funcionam essas coisas e então me deu muito estresse e só dirigindo nas ruas no brasil como você falou tudo é muito complexo os planos das cidades em geral não tem tipo aqui na nossa cidade as ruas vão de tipo oeste para oeste e para o norte e para o sul então é fácil atravessar mas lá é é muito complexo sim também eu não sei a palavra para streetlights ou sinais ou sinais tem eu não sei se isso só é em rio mas as sinais são tem uma tem dois para cada direcção e então para você pode é verde e roxo então você vai e depois tem que parar e então quando uma pessoa está andando na rua então sempre está como não sei sempre assim então tem uma sim é muito complexo e muito difícil e eu também me diz a minha professora que é uma coisa normal que sempre todas as pessoas não conhecem o momento para andar ou atravessar atravessar sim é é complicado e também dependendo da cidade os motoristas não param para as pessoas que estão tentando atravessar a rua então é sim e também eu estou intentando pensar em coisas que 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 foi foram foram difícil mas para mim porque eu sou também eu sou bom com as pessoas e as pessoas são muito abertas e muitos gentileza então foi muito fácil as coxinhas que eu não conhecia e coisas assim eu falava com uma pessoa e eles me dão direcção a um outro lugar e sim tudo muito amais 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 amigável amigável é isso é Brasil né Brasil eu lembro uma coisa que é muito difícil para mim com palavras avô e avô cara é é difícil é difícil mesmo eu não entendo avô e avô é a mesma coisa eu eu uso a mesma coisa para a gente é a mesma coisa a Michelle tem dificuldade com a palavra em inglês ir a diferença entre entre ir e year então ela sempre fala tipo I've been working here for one year desculpa mim mas você pode tirar sarro da gente então agora porque a gente não não sabe a diferença entre avô e avô mas não é difícil demorou para eu conseguir falar ou perceber a diferença então eu sabe o que eu faço as vezes quando não sei eu vou falar rápido assim tipo minha avó minha avó meu avó fala rápido e eles nem vão perceber o erro ou a coisa de falar rápido isso também é outra coisa com a língua que quando você aprende nas aulas é uma coisa mas você vai na rua e fala muito mais rápido também corta as palavras então também tudo é você percebeu o sotaque dos cariocas sim eu sei que é uma coisa com ish sim fala muito com por exemplo em algumas partes do Brasil você vai escutar dois reais isso dois reais mas no Rio é dois reais dois reais dois reais dois reais dois reais eu acho fofo fofinho fofinho é o jeito que eles falam mas você não tem dificuldade em entender os cariocas não não porque eu estava com muitos cariocas então eu me acostumbrei acostumou acostumei acostumei me acostumei as palavras então pra mim agora eu tenho uma pergunta você pegou um mico no brasil você aprendeu essa expressão um mico então mico é tipo um macaco monkey e pegou ou pegar um mico é like uh make a mistake like did like you do something tinha alguma situação em que você errou com os costumes ou com a cultura eu já disse ser roubado isso é uma coisa mais grande mas pegar um mico é mais coisas que te deixa com vergonha embarras foi as vezes que eu fui a feira feira do mercado né a feira e eu eu tentei pedir frutas ou vegetais e eu eu não eu não sabia os preços 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 os preços eram pra uma docena uma docena era pra uma coisa então eu paguei pra uma coisa e foi o preço de dois e depois me diz que isso foi incorreto se isso foi o maior mico que pegou no Brasil tá tranquilo então eu vou deixar você pensar mais sobre isso ok o que você achou sobre as mulheres você conheceu algumas mulheres no Brasil ou não quer falar ou não então isso foi uma um grande diferente uma coisa diferente entre Argentina e Brasil eu vi mais mulheres bonitas lindas em o primeiro dia que eu cheguei em Brasil que em seis meses em Argentina eu já decidi que eu vou ter uma namorada brasileira fim é fim é uma boa escolha eu posso dizer que é uma boa escolha eu posso dizer não mas é bom não sei se você não precisa responder se você não não queria mas você fez alguns encontros com alguém lá ou que assim pode dar as diferenças entre namorar para mim foi um pouco complicado porque eu tinha uma mulher em casa nos Estados Unidos e também eu vou esperar esperar para quando eu volto em fevereiro e eu vou ser mais aberto para isso então depois podemos conversar sobre as diferenças eu vou eu vou tá bom tá bom na verdade não não existem várias não é tão diferente tipo além das coisas óbvias né a língua os costumes são diferentes mas todos todo mundo é diferente todas as mulheres tem mulheres aqui que não são legais tem mulheres brasileiras que imagino que não são legais também então existe sim uma coisa porque eu eu estava com muitas mulheres não é nesse sentido mas eu estava falando e elas me diz que as mulheres brasileiras são muito intenso foi uma coisa que me me diz muitas pessoas que tem cuidado que as mulheres são muito intenso depende da mulher Michele não é assim tipo eu não sei se isso é para cariocas ou se é em geral eu 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 acho que todas as cidades todas as culturas tem diferenças entre as mulheres mas também tem similaridades então é sim então interessante interessante deixa eu ver tem mais algumas perguntas aqui ah vamos falar sobre comida qual qual foi a sua comida preferida enquanto você estava morando no rio porque eu sei se eu fosse morando na copacabana eu tomaria açaí quase todos os dias coxinha também é isso muita gelo de açaí cara eu queria um tubo de açaí porque eu eu comi todos os dias açaí é? todos os dias? é muito bom foi a coisa depois do dia com meu primo ele e eu fui fuimos pra pra açaí tem muitos tem muitos lojas tem muitas lojas pra açaí e eu gosto muito porque tem açúcar e coisa assim mas eu eu acho que é mais saudável é meio saudável não sei se é saudável comer todos os dias mas é muito calórico tipo tem muitas calorias então isso é a única coisa que eu posso ver é tão diferente no Brasil do que temos aqui porque temos é mais popular e mais como agora na nossa cidade tem eu conheço cinco ou seis lugares que vendem açaí mas nunca é bom e nunca é preparado no mesmo jeito que eles fazem no Brasil quando você come quando você come açaí no Brasil nunca é o mesmo comer açaí em outro lugar eu fui eu fui ontem com minha irmã pra comer açaí que é esse lixo não é o mesmo não tem o mesmo gosto e são as coisas uma coisa com açaí em Brasil aqui quando eu como tem as frutas da como like frozen congelados congelados não são fresco aí as bananas os morangos cortam aí mesmo e tá todo fresco e é uma delícia né eu tenho uma dúvida você falou que foi reconhecido no Brasil por causa dos vídeos que gravamos aqui o que as pessoas falaram para você então eu então eu tive uma pessoa que na rua me parou com com sua namorada e falamos um segundinho e e foi segundinho e me eu todo e foi muito legal ele ele diz que ele gostou muito do canal e coisas assim e também eu tive muitas pessoas que me diz que me oliam me oliam eles tiveram eles tiveram na rua e me mandaram eles tiveram na rua e te enviaram mensagens depois depois eu tinha meio para dizer olá então muitas pessoas assim isso é estranho é diferente então eu diz quando tem uma oportunidade para ver a ver me ou na rua sempre vendi eu gosto disso e foi muito legal 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 sim as pessoas eu também falei com as pessoas e todo mundo conhece você a Tim e Gavin também então foi interessante porque você foi reconhecido pelo aeromoço no seu vô quando você chegou no brasil né isso foi sim isso foi um momento muito legal eu não entendi quantas pessoas vêm o canal depois desse momento eu entendi mais essa mulher que foi muito legal ou esta garota esta garota garota da dia penina esta garota foi muito legal e ela diz com sua família é sempre também muito legal que pessoas da idade diferentes diferentes então isso é muito legal é uma das coisas que eu mais gosto quando estou no Brasil e ver as pessoas quando fizemos aqueles encontros com os seguidores foi muito legal ver pessoas mais velhas pessoas mais novas então tem todo mundo aí assistindo sim é muito legal bom e agora você está aqui nos Estados Unidos para algum tempinho e tem planos para voltar para Brasil sim tem vai continuar a estudar português também sim então isso é o plano agora eu agora eu tenho o base e eu posso falar mais ou menos agora eu a fevereiro agora a fevereiro eu vou praticar muito eu estou você viu eu estou praticando com as pessoas do Instagram fazendo coisas assim mas o plano é em fevereiro eu quero voltar para três meses e encontrar uma namorada e estar bem assimilado aí porque foi muito legal ter minha própria experiência sim você acaba aprendendo mais sobre a cultura você o único jeito de conhecer sobre a cultura e aprender a língua é ficar no país não é o único jeito de aprender a língua mas é o melhor jeito de aprender a língua então e eu eu achava por todos os vídeos que eu conhecia muito e eu sei muito em comparação a muitos outros gringos e coisas assim mas depois de este mês em Rio eu vi que eu preciso eu preciso mais tempo em Brasil é Brasil é como os Estados Unidos assim que cada cidade tem seu jeito diferente de falar a língua tem sua comida diferente tem qualquer coisa diferente cada cidade é diferente igual nos Estados Unidos você eu não conheço muito sobre a cultura de Montana ou de Alabama sabe é a mesma coisa no Brasil é tão grande tem tantas diferenças entre as culturas das regiões você percebeu um pouquinho você viu um pouquinho isso durante nossa viagem porque visitamos três regiões diferentes no Brasil sim mas é a mesma coisa comigo eu morei lá mais do que humano e ainda sinto que eu não conheço nada da cultura então sim isso é tantas coisas eu também eu ajudei a meu professor da aula com seu papel para fazer um programa nos Estados Unidos da cultura brasileira e ele explicou que o resto todo mundo conhece a Rio a São Paulo a futebol coisas assim e eu vi com você e eu sei que você conhece também mas Brasil é um um país grande e tem muitas coisas e eu cada vez que eu estou mais tempo e eu aprendo uma coisa mais eu vejo que tem muitas coisas para aprender e muitas coisas legais então sim é isso e eu eu sigo com muito amor eu eu entendi com você e a relação que você tem com o país e agora eu eu sinto que eu estou criando isso um pouco para mim e sim e isso é algo também todos os gringos que eu conheço que já visitaram o brasil amaram o país e eu não conheço uma pessoa que não gostou da viagem que eles fizeram no brasil e todo mundo ama não sei é uma parte da cultura acho que é uma mistura das coisas da cultura da comida da natureza do país porque o brasil é uma das países mais lindos do mundo e todo mundo fica apaixonado pelo país e é algo que eu gosto de compartilhar aqui também porque às vezes você precisa ver como eu falei precisa ver as coisas boas do país então ficou feliz que você curtiu e que você curtiu o suficiente para voltar para mais três meses sim não e aí é muita é muitas coisas e você você conhece que eu eu gosto da cultura popular muito dos Estados Unidos mas eu gosto em geral esse aspecto e o aspecto da cultura ou cultura popular no Brasil é muito grande tem muitas coisas e muitas perspectivas e foi legal porque nas aulas eu aprendi a língua mas também eu aprendi muito muitas das papelas e coisas são coisas relacionadas à cultura à cultura e foi super legal por isso você precisa fazer as aulas porque você aprende a língua mas também aprende sobre a cultura e o mais que você aprende na língua o mais que você aprende na cultura também tipo você vai aprender algo da língua junto com as coisas da cultura o mais que você aprende sobre o país e as coisas relacionadas à cultura a diferentes classes sociais você entende mais as palavras de canções de programas de televisão mas você diz o programa de 3% então é isso eu tive outra pessoa que me recomendou é isso e é uma exagerização exageration da pública em geral não entendi porque a ideia do programa é que tem um porcentagem que é mais de classe social alta e todo o resto está de classe e todo mundo quer ter 3% então é uma imagem mais exager 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 então você aprende muito mais detrás das canções das programas de televisão e eu entendo você entende mais? entendo bom cara muito obrigado por participar no vídeo amanhã eu estou indo para fazer uma viagem no Portugal e tudo mas quando voltar espero que podemos gravar mais vídeos com certeza eu tenho certeza que as pessoas vão ficar felizes em saber que você vai voltar no canal um pouquinho sim eu estou feliz para estar aqui com você foi um tempo mas sim me me fiz muito feliz eu também e se vocês queriam assistir aos outros podcasts que eu gravei aqui no canal vou deixar no final do vídeo isso gente muito obrigado charad 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 charadinho charad 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 tchau tchau gente tchau tchau